Carta, cara, 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 cara! Menos 1... porque temos que correr? Porque a dor incita a força! Força para lutar! Força para insistir! Força para permanecer! Venha cá! Se você desiste, todos desistem de você! Se você não desiste, todos continuam com você! Quem são todos? Todos sou você! Todos sou eu! Mas todos nunca são eles! Traidores! Takara! 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 Surpresa! Será que os filhos do teu inimigo devem morrer estudando enquanto você morre em sua ignorância? Será que estudar ajuda? Será que ignorância ajuda? Será que Deus ajuda? Será que o diabo ajuda? Takara! 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 Então, por que você não se ajuda? Takara! 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 Dema live de hoje! Eu te ajudo mais! Pera aí! Deixe-me sentir seu cheiro! Quem sou eu? Takara! 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 Takara!